Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e se você não assistiu o último vídeo que eu postei sobre o Regan Grimes, você quer dar risada? Você curte cair na gargalhada? Bicho, a gente fez uma brincadeira aqui no final do vídeo que quem vai ganhar o comentário refinado vai ser o que completar melhor essa frase aqui. Regan Grimes, mais perdido que... E aí a galera, meu, tá se inspirando demais. Mais perdido que crossfiteiro em academia de bairro. Mais perdido que as tetas do Brandão. Que foda. Mais perdido que o Leandro Oste no palco. Mais perdido do que o fio dental do Sean Rodenbich. Tem cada pira aqui, louca. Vai ser difícil demais escolher isso aqui. Se você não assistiu, corre lá que você vai dar risada. É por isso que eu gosto desse canal, cara. É pra ler os comentários, meus caras se inspiram muito. Mas vamos falar então que saiu a lista do Arnold Classic Ohio 2019. Por que que saiu a lista? O que que isso quer dizer, galera? O Arnold Classic não é um campeonato comum. Ali só entram convidados. É isso mesmo. Então todos os atletas que estão ali, eles não se classificaram. Ali eles só chamam os melhores. Obviamente, nem sempre vão os melhores. Mas nesse ano, esse line-up tá fortíssimo. Um dos mais fortes dos últimos anos. Sem dúvida nenhuma. E para começar, vamos falar deste mano aqui. Que é o atual campeão do Arnold Classic. Ele venceu agora em 2018. Ficou na quarta colocação do Mr. Olympia. Um mano que tá, meu, tá bem demais no mundo do bodybuilding. Você gosta dele ou você não gosta? Pode deixar aqui nos comentários. Eu sei que o Sardinha não gosta. Você pode achar que ele tem muito glúteo. Que a asa dele começa no rabo. Você pode achar que ele tem um tronco meio curto. Mas o que acontece na verdade? A realidade é só o homem. Ele é um dos maiores bodybuilders da atualidade. E ele é foda mesmo. Ele tem um shape muito completo. Muito musculoso. Grande pra caralho. Só que não agrada a todos, infelizmente. Mas o William Bonac, sem dúvida, é um dos fortíssimos candidatos a vencer o Arnold Classic Ohio 2019. E antes que o pessoal me pergunte. Meu, vai participar um monte de gente. Eu só fiz um vídeo sobre os principais competidores. E os que realmente tem chance de figurar no top 5. Porque como é um line up muito forte. Por exemplo, Steve Cuclo vai participar. Vai. Chance de ficar no top 5? Não acho. Eu não acho, então eu não fiz. Mas eu não vou fazer uma previsão hoje. Hoje é só pra apresentar a lista. E falar um pouco aqui dessa galera, né? Victor Martinez. Victor Martinez, um cara que compete, meu, uma galera de tempo. Ele foi o campeão do Night of Champions em 2001. Mas o que é Night of Champions? É o atual New York Pro. Ou seja, o terceiro campeonato mais importante do mundo. Ele já foi campeão do Arnold Classic Ohio em 2007. Acho que foi em 2007. Por ali. Mas eu ia ter quase certeza. Eu acabei de ver essa informação de novo. 2007. Então ele foi um campeão. Nós vamos aqui com uma lista muito forte. Nos últimos anos ele não tem se saído assim muito bem. Uns dois anos atrás ele apareceu aí com uma cintura meio larga. Não pra lomboísmo nem nada disso. Mas a cinta dele tava um pouco larga mesmo. Então ele não tem conseguido boas colocações em campeonatos importantes. Mas tem e continua ganhando um Pro Show aqui e um Pro Show ali. E é um competidor fortíssimo e bastante experiente. Esse mano aqui competiu com o Marcos Rull, com o Dennis James, com o Dexter, claro. Todo mundo competiu com o Dexter, o Imorrível. Vamos passar? Cedricão Terror das Lasanhas. Esse mano aqui que é muito engraçado, cara. Eu tenho certeza que se ele soubesse do apelido que a gente dá pra ele aqui no Brasil, ele não ia se importar, ele ia achar muito legal porque ele dá risada dele mesmo. Olha essa foto aqui. Você acha que essa foto aqui favorece ele de alguma coisa? Parece nada. O cara tá... Ele tá olhando pro self-service de lasanha agora. Uma vitrine. Ele passou e falou... Nossa, minha avó tá trabalhando ali agora. Ô bicho. Esse mano que também é um ex-campeão do Arnold Classic Ohio. Ou seja, os três primeiros manos que eu falei agora já venceram. E um deles, inclusive, é o atual campeão. Ou seja, todos têm chance de voltar a vencer. Com certeza são atletas de ponta. Infelizmente, esse ano corrente aqui não foi um grande ano para o Cedric, exceto no Arnold Classic Ohio que ele participou. ficou na terceira colocação. Mas depois, acho que foi nono, né? Que ele pegou agora no Olimpia. Muito aquém do potencial dele. Infelizmente, exagerou um pouco na lasanha. Não deu certo. Mas continua sendo, sim, um fortíssimo candidato a vencer o Arnold Classic. Inclusive, ele tem um título desse em casa, como eu já falei. Passando para frente, então, este mano aqui. Brandon Curry. A sensação do Olimpia 2018. O cara ficou na quinta colocação no Olimpia. Muito boa a colocação. Ele que está morando no Kuwait. E vou falar que esse mano está numa carreira em ascensão. Em 2016, ele não pegou colocação no Olimpia. Ele ficou em 16º. Ano passado, em 2017, ele ficou em 8º no Olimpia. E esse ano agora ele ficou em 5º. Ou seja, o mano está subindo os degraus. E o céu é o limite para Brandon Curry. Ele tem potencial de vencer? Claro que tem. Só que ele vai enfrentar umas pedreironas na frente dele. Muito foda. E a principal delas é este mano aqui. Raleigh Winkler. A gente precisa... Ex... Ex-cintura de geladeira, né, cara? Nossa, você lembra, Raleigh? Quando você era uma geladeirona com braços, cara? Puta que pariu. Olha aí. O bicho é um monstro. Ele é o campeão do povo. Ele ganhou o título, o principal título do Mr. Olimpia. Depois de ser Mr. Olimpia, é ser aclamado pela galera. Então, todo mundo que estava esse ano no Mr. Olimpia, no Orleans Arena, votou em quem eles achavam que deveria vencer o título. E ele venceu, para quem estava lá, para o público, ele foi o campeão. Ele ficou na terceira colocação, logo atrás do Sean e do Phil. Mas agradou demais o shape dele. E está também com uma carreira em extrema ascensão, cara. O Raleigh Winkler está foda. Está foda demais, mano. Parabéns, meu. Ei, cinturão de geladeira. Eu acho que pode ser que ele ganhe. Pode ser que ele ganhe. Para mim, vai ficar entre o Bonac e ele. Mas a gente ainda vai fazer essa previsão. E quem é que mais vai participar? Esse mano aqui, Rafael Branão. O cara não tinha acabado de mandar um comentário agora no meu vídeo sobre os mamilos do Rafael. Mais perdido que o mamilo do Rafael Branão. Olha o mamilo aqui. Você. Fala a verdade, meu. Você já tinha visto mamilos do Rafael Branão? Olha só do que a gente está falando aqui nesse vídeo. Rafael Branão. Quem é que não fica feliz, né? Numa praia com umas gatinhas aqui no fundo. Uma cervejinha na mão. Estava bem, hein, Rafa? Aqui sim você estava. Aqui eu estou com inveja. Vocês falam, ah, está com inveja do cara. Não, eu estou não. Aqui eu estou com inveja. Eu queria estar aqui, ó. Esticadão na cadeira, com a latinha na mão. As gatinhas em volta. Praia, sol, ali tudo certo. Não é uma maravilha? Olha que uma coisa que evoluiu no Rafael. Além do shape. Aqui ele estava com bronzeado de motoboy, né? Só o antebraço queimar. Está ligado aqui esse bronzeadão de construção? Ei, Rafael. Rafael Brandão, o bronzeadão da construção aqui. Tem chance de ficar no Top 5? Tem, cara. Claro que tem. A chance de pegar pódio no Arnold Classic esse ano, tão em cima da hora assim, né, meu? Competindo com essa galera. Acho difícil porque o line-up está muito nervoso, meu. Muito nervoso. Pode acreditar que o Rolly Winkler e o Bonac vão estar. Então só sobrou três posições. Mas pode ser que ele consiga uma delas. Claro que pode. A gente está torcendo por ele. Então o Rafael Brandão é um dos caras que eu acho que pode cruzar a linha do Top 5, sim. Sem dúvida nenhuma. Inclusive porque é uma competição que sabidamente premia físicos mais estéticos. Aí lá vem os caras. Pô, hoste! Premia físico mais estético. E aí o Bonac venceu? Tudo tem a ver com o line-up, né, gente? Depende dos outros caras que estão competindo. Então não é só físico estético, né? Se os caras são estéticos, mas tem um lá que está muito mais foda, aí não tem jeito, né? Ano passado o line-up não estava assim tão nervoso como está hoje. Sem dúvida nenhuma. Agora o pessoal está muito na frente aqui. Só nego ex-campeão. Só nego pica do Olimpia. E outra coisa. Eu vou prometer um vídeo. Eu não devia, mas eu vou prometer um vídeo. O vídeo vai ter Rafael Brandão, Diogo Montenegro e Isa Pessini. Os três brasileiros que podem sim figurar muito bem no Arnold Classic profissional. Eu vou falar sobre os brazucas da Proc que vão competir aqui no Arnold Classic. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Vou falar dessa turma toda. Deixa comigo. Mas mais pra frente, a hora que a gente estiver mais perto do campeonato, aí sim rola uma previsão. Beleza, galera? Deixa aqui aquele like bem gostoso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo.